Boa tarde a todos, além do que o Rui disse acerca da minha importante pessoa, esquece eu de dizer que sou amigo do Rui Vaz Pinto e portanto os amigos são para estas coisas e ele convidou-me insistentemente para vir aqui e mais uma vez eu que estou nesta Unicep com história, numa cidade com história na resistência ao fascismo e na construção da democracia e é para mim muito agradável estar aqui. Começaria por dizer-vos que para um octogenário já adiantado como eu, as guerras começam a cansar-me e eu já estou realmente cansado desta guerra na Ucrânia e agora nesta guerra bárbara e o lento obsceno que está acontecendo na Palestina. E comecei a pensar o que é que iria dizer aqui e escrevi coisas que eu tenho a mania de escrever, então escrevi um texto sobre este livro e outro texto sobre a Palestina porque era impossível vir aqui e falar de uma guerra e não falar da Palestina porque no fundo os os faltores da guerra na Ucrânia são os faltores da guerra na Palestina. E então o que é que eu vou dizer, vou pegar nos papelinhos e vou seguir os papelinhos, se calhar não há muito tempo, tentando recordar o que escrevi nos papelinhos, eu diria que nas duas guerras, nas duas guerras nós podemos ler duas coisas em primeiro lugar, há quem pense que a história começou numa quinta-feira às quatro da tarde e que antes não houve história e depois há quem leia a história dizendo que esta guerra aconteceu porque o malvado do Putin ou o malvado do Hamas fez isto ou fez aquilo, pronto, então assim se explicam as guerras. Há um malvado, um diabo, um tipo que nos encargamos de diabolizar que é o culpado da guerra. Depois, outra técnica também muito utilizada é que nas duas está, é o de transformar digamos, as vítimas nos carrascos, os carrascos em vítimas. Nas duas guerras isto se verifica. Bom, a história começou no dia sete de novembro, quando o Hamas, sete de outubro, sete de outubro, quando o Hamas entrou, enfim, por um cantinho de Israel e fez umas tratantiças a uns quantos israelitas. Diremos, foi um ato terrorista, talvez também siga, foi um ato para terrorizar, atingiu vítimas. Se calhar atingiu. Se calhar atingiu. Até se calhar alguns dos que morreram simpatizavam com a causa palestiniana. É provável que tenha acontecido. Bom, tal como na Ucrânia, quando é que começou a guerra? No dia 24 de Fevereiro de 2022, quando a Rússia declarou o início da tal Operação Militar Especial. Agora, para trás não houve história. Para trás não houve história. O Guterres, muito a medo, foi dizendo que o Hamas não saiu do nada. Bom, disseram, ponha-se na rua, é um bandido, está a apoiar o terrorismo, etc, etc. Mas a verdade é que o Hamas não saiu do nada. O Hamas foi uma criação da CIA e de Israel. Como foram os talibãs, como foi o Daesh, como foi o Estado Islâmico, toda essa boa gente foram criações dos Estados Unidos, basicamente. Porque Israel é uma longa-mano dos Estados Unidos no meio do Oriente. Está ligada às máquinas dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos desligarem a máquina Israel morre. Toda a gente sabe isto, incluindo Israel. Bom, então, realmente, antes do dia 7 de Outubro havia história. E o Hamas foi criando exatamente com o propósito, confessando por vários dirigentes partidos da direita de Israel, incluindo Netanyahu e o seu Likud, que era conveniente que o Hamas prosperasse para enfraquecer a OLP, que era e é considerado o único representante legítimo do povo palestiniano. E enfraquecendo a OLP dividia os palestinianos. E com sorte e com algum dinheiro à mistura até poderiam conseguir pôr os palestinianos a lutar contra os outros. E a verdade é que eles conseguiram que a certa altura houvesse uma guerra civil sangrenta entre, digamos, a gente do Hamas e o povo palestiniano representado pela OLP. Tudo isso foi conseguido à custa de um projeto montado, financiado e com gente treinada para o efeito. Portanto, o Hamas não nasceu ontem. O que aconteceu no dia 7 de Outubro tem antecedentes. Tem antecedentes no seu agente e tem antecedentes nas condições que dictaram e permitiram a atuação do agente. Porque se o Hamas cometeu um ato terrorista, vamos admitir que isto é verdade, podemos discutir se isso não é. A verdade é que terroristas sempre chamaram ou escrutavam pela libertação do seu povo todos os colonialistas e todos os defensores da civilização cristã ocidental. O Salazar dizia que nós combatíamos em África para defender a civilização cristã ocidental contra os terroristas. Os Estados Unidos mantiveram na lista de terroristas Nelson Mandela mesmo depois de ele já ter sido eleito presidente da África do Sul. Portanto, sempre a gente que lutava pelo seu povo, pelo direito à independência, contra a humilhação do povo, contra o colonialismo, contra o racismo, contra a exploração, sempre foram terroristas. E sempre todos lutaram pela civilização. Nada de novo. Nada de novo. Mas então, o Hamas foi reféns. Bom, Israel não foi reféns. O que são, se não reféns de Israel, os milhões de palestinianos que estão na Cisjordânia e na Faixa de Gaza? Cercados por muros, por valas, por postos de barragem, de controle, de humilhação diária e coletiva. Estes não são reféns. E não são reféns os que estão presos nas cadeias de Israel. Desde 1948, Israel já fez passar pelas suas cadeias mais de um milhão de palestinianos. O que é isto? Não são reféns. Israel que vai prendê-los a território da Palestina sem ter nenhuma autoridade para o fazer. Israel não faz reféns, faz prisioneiros. E mantém-os, muitos deles, centenas deles, sob o regime de prisão administrativa, que significa que são presos por ordem de uma autoridade militar, por causa secreta, que não são nunca declaradas. As famílias não têm direito a saber se eles estão ou não presos e não têm direito a advogados. Muitos deles estão presos dezenas de anos sem nunca terem sido acusados de nada e alguns estão presos há mais de 40 anos e condenados, centenas deles, a prisão perpétua. Coisa que o nosso Portugal civilizado não admite, mas não condena. Os nossos sacristãos hipócritas, o que é que dizem? Israel tem o direito de se defender. E os palestinianos não têm o direito de se defender. O ocupante tem o direito de se defender. O ocupado não tem. O ocupante cometeu um ato de terrorismo. E os ocupantes não cometem. Já este ano, o ano passado, foi bombardeado e causou um escândalo enorme e um alarme enorme. Até as Nações Unidas regiram o secretário-geral sobre o campo de refugiados de Genin. Este ano, agora, nestes dias de guerra, o que é que tem feito o direito de ser um terrorismo de Estado todos os dias? Todos os dias faz terrorismo de Estado. Mas não condenam o terrorismo de Estado. Nós condenamos o terrorismo do Hamas. O Guterres disse, eu, quando se defendeu, e eu queria impor na rua, eu defendi o direito de Israel a defender-se. E condenei a atuação diabólica do Hamas. A atuação diabólica do Hamas. Mas entendo que o direito internacional humanitário deve ser respeitado. O direito internacional humanitário, quer dizer, não condena a Israel, nem fala diabólico, dado por causa do comportamento de Israel. Só diz que o direito internacional humanitário deve ser respeitado. Outro direito internacional. O direito internacional à autodeterminação e à independência. O direito internacional, reconhecido pela Carta das Nações Unidas, é pegar em armas contra a potência ocupante. Todos os movimentos de libertação eram taxados terroristas. E não foi apenas pelo nosso Salazar. Os Mitterrans, os Guimolês, toda a Europa Democrática chamou terroristas aos combatentes na Argélia, aos combatentes na Indochina, aos combatentes no Vietnã, aos combatentes na Índia. Eram todos terroristas. E tratados como tal. Com uma violência bárbara, brutal. Mas esses não eram terroristas. Terroristas eram os que manifestavam contra o colonialismo e a situação secular. Bom, agora estamos a ver o mesmo. Vão dizer, o direito internacional tem que ser respeitado. Mas não usam a palavra condenar. Nós condenamos Israel porque isso é inadmissível. E vão embalando, são raríssimas exceções, nesta coisa obscena que é a pausa humanitária. Quer dizer, está-se em pleno massacre. A Europa mobilizou-se para levar o Putin ao Tribunal Penal Internacional porque cometeu a tratante disso de pegar umas quantas crianças, tirá-las de uma zona de conflito e levá-las para uma zona onde estavam a salvo dos bombardeamentos. Mas isso é um crime de guerra, disseram-las. Então, vai para o Tribunal Penal Internacional. Já morreram, só nestes dias, em Israel, mais crianças são dadas à ONICEF do que as crianças que morreram desde 2019 em todas as zonas de conflito, em todo o mundo. Mais de 4 mil crianças morreram e, pelo menos, outras tantas estão desaparecidas. Fora as que são mutiladas para toda a vida e fora aquelas, se calhar, que eram marcadas para toda a vida com problemas psiquiátricos, do estresse pós-traumático, da violência a que estão submetidos. Isto não é terrorismo. Então, o que é o terrorismo? Quando se bombardeiam campos de concentração, onde são refugiados, que são bombardeados. Já tinham feito em Chabra e Chatila. O ano passado fizeram em Geninho. Agora fizeram já em dois ou três campos de concentração. E bombardeiam hospitais. E bombardeiam escolas das Nações Unidas. E bombardeiam ambulâncias. Um general é comentador aí das nossas televisões. Diziam, um dia desse, ah, mas é que Israel tem informações segundo as quais as ambulâncias são utilizadas pelo Hamas e isso transforma as ambulâncias em algo militar legítimo. Ora bom, qualquer terrorista, como Israel, diz que tem informações e fica justificado. Ah, eu tenho informações que aquelas ambulâncias... Ah, puma. Sim, em cima das ambulâncias. Bom, então, para que serve o decisivo das ambulâncias? Para que serve o decisivo da Cruz Vermelha e do Cruz Vermelha e das Nações Unidas? Israel já matou mais de 80 funcionários das agências das Nações Unidas em Gaza. Se isto acontecesse na Ucrânia, por obra do Russo, em prisão comum, já tinha explodido. Porque não comportava tanto crime. Era impossível remitir tanto crime. Assim não. Inventam, então, a pausa humanitária. Quer dizer, há um massacre, e como na Guerra do Solonado, para-se o massacre, como na última ceia do Comunado à morte, tem direito a um copo de água, talvez um bocadinho de... daquela coisa que se foi agora que não foi ao crono, aquela coisa castanhinha que se foi para a dívida. Betadine. Os mais afortunados que não têm direito a um antibiótico, e depois recomeçam a amassar, que eles morrem felizes, porque houveram um copo de água, tiveram um bocadinho de betadine e, se calharam, um antibiótico. Quer dizer, isto é uma coisa monstruosa, mas são os mais altos responsáveis desta Europa e dos Estados Unidos, que andam a fazer de boas pessoas, de corações generosos, de amantes da humanidade, a realmente dizer, faça lá uma paz humanitária. Em vez de dizerem, acabou o massacre. Porque isso é um crime contra a humanidade. Como um crime contra a humanidade, a justificar a reação dos que o sofrem, é o apartheid. E toda a gente diz que o que se passa em Israel é um crime pior que o apartheid. Alguém que não é um qualquer, o professor Nonchomsky escreveu isto mais que uma vez. O regime vigente a Israel é pior que o apartheid. Ora, as Nações Unidas aclararam o apartheid da África do Sul, um crime contra a humanidade. É o que está há dezenas de anos Israel a praticar. E plantando 114 colonatos na Cisjordânia, os 22 na faixa de Gaza e uns 12 na área de Jerusalém Oriental. Donde expulsou os palestinianos, destruindo ou tomando conta das suas casas, transformando-os em refugiados pela força. Portanto, isto não é terrorismo. O terrorismo foi o que fez o amar. Agora, se nós dirmos bem, os movimentos da libertação se calhar praticaram alguns atos de terrorismo. É terrorismo o ato que se tira a terrorizar o inimigo. Atorizar o inimigo. Admitindo que atinge pessoas que não andam propriamente a fazer a guerra contra os movimentos da libertação, como fizeram mesmo os resistentes durante a Alemanha ocupada. Usaram de armas, fizeram o que puderam e, se calhar, recorreram a um ato de terrorismo. Alguém lhes chama terroristas a esses ou resistentes contra a libertação? Por enquanto ainda não lhes chamaram. chamavam na altura os alemães. Por isso, por cada alemão morto, eles fuzilavam pelo menos 10. É o que faz Israel. É o que faz Israel. Como se devem considerar superiores às outras raças, porque cada judeu morto, pelo menos, matam 10 palestinianos. É exatamente a cópia do que fez o nazismo. E já escrevi, escrevi neste livro. Não venham dizer que isto é antissemitismo. Porque senão eu estava impedido de criticar a política de Israel. E disso eu não abdico. E eu, pessoalmente, considero-me, se eu tenho uma prova disso, que, se calhar, sou descendente de árabes e judeus. E sinto-me muito bem com a minha mestiçagem. Não se trata, portanto, de ser anti-judeus, nada disso. Trata-se de condenar uma política que é uma política criminosa. É uma política criminosa. Mas, como vêem, aqueles que se revoltaram, podemos dizer, foram um pouco excessivos agora. Podiam ter feito de outra maneira. Talvez pudessem. Mas, pense meio-aventos, o que é que espera colher? Só pode esperar colher tempestadas. Quem armou um grupo terrorista? O que pode esperar deles, senão terrorismo? Porque eles armaram-no para ele ser um grupo terrorista. Bom, então, quem é, afinal, o culpado, o grande culpado disto tudo? Porque há machos e reféns. Ah, isso não pode ser. Reféns inocentes. Bom, mas então, os milhões de palestinianos, que estão na faixa de Gaza, que estão na Cisjordânia, cercados por todos os lados, com o terreno espartilhado, são o quê? É que Israel controla, em boa parte também, pela Cisjordânia e para toda a Palestina, controla os recursos hídricos em 91%. Os rios e todas as fontes de água potável. Controla as comunicações, controla os portos e os aeroportos, controla as fronteiras, controla o fornecimento de água, controla o fornecimento de energia, controla o fornecimento de combustível. Bom, e, na grande operação da limpeza étnica que aconteceu em Gaza, quando o Ariel Sharon decidiu retirar todos os judeus que estavam em Gaza, ele disse, agora Gaza fica para os palestinianos. foi uma limpeza étnica, mas depois fez-lhes um cerco que condena os habitantes de Gaza a viver da caridade internacional das Nações Unidas, porque eles não têm vida económica, eles não têm vida própria, eles não têm a possibilidade de tratar da vida deles. Os caminhões não são um povo independente, porque não não desgarantem o mínimo de condições para serem afiáveis. São 500 caminhões por dia que, antes da guerra, entravam em Gaza para que as pessoas pudessem viver. Isto não é condição divina. Isto é um cerco monstruoso. Se o bloqueio de Cuba é a monstruosidade que é, ainda agora mais uma votação das Nações Unidas a condenar o bloqueio, com dois votos contra Estados Unidos e Israel e uma abstenção, a Ucrania e a Zelensia. O resto votou a favor. O bloqueio é uma arma ilegal, violadora do direito internacional, o bloqueio é um instrumento que só pode ser utilizado em situações de guerra declarada, de inimigo para inimigo, de obligerante para obligerante, o que não é o caso. Bom, então, quem começou, afinal, a guerra? O nosso ilustre Presidente da República, confrontado, toda a gente se calhar viu esse debate, com o Embaixador da Palestina, disse-lhe, Desta vez vocês é que começaram. O Embaixador da Palestina comentou, Senhor Presidente, estamos sob ocupação há 56 anos. Eu sei, respondeu sua excelência, mas não deviam ter começado. E desta vez alguns de vocês é que começaram. Já emendou um bocadinho. Não foram vocês? Todo o povo palestino. Alguns de vocês, se vocês querem ter o Estado palestino como determinou as Nações Unidas, têm que ser pacíficos e calmos. Quer dizer, é comer e calar. Vocês comem, comem, comem há 56 anos. E eu sei disso. Mas, comer e calar. Porque não têm nenhum direito a defender-se. Israel tem direito a defender-se. Do ataque do Hamas. Mas os palestinenses, por isso, não têm direito a reagir, a defender-se. Perante o ataque continuado, uma sacra humilhação diária há mais de 50 anos, há 56 anos. Vejam como se trata, de modo diferente, um povo diferente. E como, portanto, a vítima é transformada de um empolto em carrasco. Quem são os carrascos? Quem são os mais da fita? O Hamas. O Hamas representa os palestinianos do Gaza. E a verdade é que muita gente começa agora a dizer... É um problema complexo e eu confesso que não tenho uma opinião definida sobre o assunto. Mas muita gente começa a dizer, e gente muito bem informada, incluindo o diretor do escritório em Nova Iorque do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas, que diz, a certa altura, na carta em que se demitiu, por discordar da política que está a ser seguida, que... Fala ele que... As Nações Unidas cometeram o pecado original de facilitar a expropriação do povo palestiniano ao ratificar o projeto colonial europeu que se apoderou da terra palestiniana e entregou aos colonos. Foi um dos genocídios mais atrozes do século XX, este da destruição da Palestina. E diz ele que é preciso abandonar o paradigma falhado e, em grande parte, falacioso de Oslo, a solução ilusória dos dois Estados. Diz ele, e já tinha visto isto escrito por vários autores, a solução dos dois Estados foi uma solução acordada em Oslo, sem nenhuma intenção de elevar por diante, e a verdade é que já passaram 30 anos e a OLP não recebeu nada daquilo que acedeu em concordar em perder mais território. A grande parte do território da Palestina ficaria para Israel, segundo os acordos de Oslo. Apesar desta cedência histórica por parte da OLP, a OLP não recebeu nada, não se deu um passo na construção do tal Estado palestiniano. Por o contrário, foram criadas dezenas e dezenas de colonatos na Cisjolânia, em Jerusalém Oriental e em Gaza, de tal forma que hoje orbitam o território da Palestina, segundo os acordos de Oslo, 700 mil colonos judeus. E colonos ascanazi, vindos da Europa de leste, sobretudo da Rússia, os mais radicais, os mais racistas, aqueles que se consideram o povo eleito de Deus. E, portanto, como povo eleito de Deus, com todos os direitos, como diz o Antigo Cossamento, de eliminar os povos inimigos e com todos os direitos sobre a terra do grande Israel, que é deles por força da Bíblia. E invocam a Bíblia como que invoca a Constituição das Constituições. O próprio Netanyahu já invocou a Bíblia por três ou quatro vezes depois desta guerra para justificar a ação de Israel e os direitos históricos de Israel. Como se a Bíblia fosse direito internacional. A Bíblia é antigo Cossamento. Mas invocam-no para dizer que nós somos o povo eleito, o que é, meu ver, é a forma mais extrema de racismo, além de considerar-se que é o povo eleito de Deus, e só há um Deus porque eles são uma região monoteísta, então o único Deus verdadeiro para eles escolheu-os a eles como povo eleito. O resto são povos menores, são povos menores. Não se dizem arianos, mas é como se dissessem arianos. O resto são gente que não conta para nada. E que, como manda a Bíblia do Antigo Cossamento, eles podem eliminar como se quiserem para realmente fazer valer os seus direitos. Muita gente diz que este Estado, se são dois Estados, não tem pés para andar. Primeiro porque ela não pode garantir o direito fundamental dos refugiados palestinianos, de regressar à sua casa e à sua terra. E este é o direito fundamental de qualquer refugiado. São 14 milhões os palestinianos atuais. 7 milhões são refugiados. Alguns no Líbano, na Jordânia e em outros países. Foram que estão refugiados dentro do seu próprio território. A solução dos dois Estados, dizem muitos autores, não garante o regresso de todos os refugiados no estrangeiro, nem sequer de uma boa parte deles. Admitindo que não é viável, não é realista admitir que todo o regresso, se calhar também nem todos quererão regressar. Mas, dizem muitos, sobretudo, o que não é realizável agora, não é pensável agora, é retirar das terras que ocupam os 700 mil colonos que Israel, contra o direito internacional, contra várias deliberações da ONU, que Israel implantou nestes anos, depois dos acordos próprios. E, por isso, muitos defendem que a solução única civilizada para aquele território é construir um Estado único, com vários povos, com várias minorias, os judeus, os cristãos, os árabes muçulmanos, todos vivendo com igualdade de direitos numa situação, digamos, num Estado democrático, mais ou menos com uma estrutura mais ou menos federal, ou com um Estado unitário, isso é uma questão, mas, dizer, esta é a única solução civilizada que permite realizar os direitos de todos, sem atingir, digamos, fatalmente, os direitos de alguns deles. Quer dos colonos que dizem, nós estamos aqui e daqui e não saímos, e não é fácil pôr fora do sítio que ocupam 700 mil pessoas, com Israel armado, com bombas atómicas, agora ficámos a sabê-lo, era um segredo de Polichinelo, toda a gente sabia que Israel tinha armas atómicas, mas agora é o ministro do governo israelita que vem dizer se eles não se partam bem, a gente deitas lá uma bomba atómica. É a solução final. Não é com gás de Auschwitz, mas é com uma bomba atómica. Ou é com outras bombas, bomba de fósforo branco, ou bomba de urano empobrecido que estão a lançar sobre as populações palestinianas. Não mora com os gás de Auschwitz, mas mora com os gás libertados por fósforo branco e por urano empobrecido. Portanto, como vêem, são crimes monstruosos aqueles que Israel está a praticar e bem praticando, mentiradamente, impuremente, há 50 talandras. Como se tivesse o direito do povo eleito a fazer com ele o que lhe dá uma gana para impor os seus interesses. E o mundo calma-se sobre isto. E o mundo calma-se sobre isto. E condena com muito adjetivos a ação de Lamas, mas não tem uma palavra idêntica para aplicar a Israel. Ora, bom... Mas falam muito do direito de defesa. Não admiro que falem porque aqui há uns tempos, não há muito tempo, alguém atacou uma base militar americana na Síria. E parece que morreram dois ou três militares americanos. E os Estados Unidos bombardearam território sírio invocando o direito de auto-defesa. Agora, bom... Os Estados Unidos ocupam militarmente a Síria sem nenhum mandato internacional e contra a vontade do governo da Síria. Pô, têm direito de defender de quê? Porque eles estão a ocupar território alheio. Se alguém dentro desse território lhe mandar umas fisgadas, está no seu direito de lhes mandar. Eles têm o direito de se defender, como? Têm o direito é de atacar. Mas a atacar já eles estão, porque estão a ocupar e a roubar o petróleo e os areais da Síria. E isto está escrito por muitos autos americanos. O que nós estamos a fazer lá é roubar o petróleo e roubar o trigo da Síria. Pronto. O governo dos Estados Unidos veio invocar que esses bombardeamentos de povoados sírios eram no exercício do seu direito de auto-defesa. porque foram no atacado de uma base americana que têm, legalmente, num país que ocupam, sem terem nenhum mandato na autorização do governo do país para o fazer. Pronto. Israel tem o mesmo direito. É, portanto, como vêem este mundo, aquele em que nós vivemos. E isto verifica-se exatamente na guerra na Ucrânia. Se calhar não por acaso, neste livro, que é sobre a guerra na Ucrânia, tem umas quantas páginas sobre a situação a Israel. Antes da guerra, claro. Antes desta guerra. Também, aqui, todos os ocidentais que se prezam dizem que a guerra começou em 24 de Fevereiro de 2022. Bom, para além de muitos políticos, hoje, o mundo académico norte-americano, os mais acreditados professores de relações internacionais e de ciência política, nomeadamente um deles especializado no comportamento das grandes potências, João de Mersheimer, que é professor na Universidade de Chicago, vem dizendo desde o início, já o dizia antes de iniciar a guerra, mas digo agora, e disse-lhe em escrito em várias conferências que proferiu na Europa e nos Estados Unidos, a primeira vez que o disse, virou-se para a ciência e disse, vou, se calhar, escandalizar-vos. Mas vou dizer-vos que esta guerra não começou em 24 de Fevereiro de 2022. Começou pelo menos no dia 8 de Abril de 2008. O que é esta data de 8 de Abril de 2008? A data da cimeira da NATO em Bucareste, na qual os Estados Unidos impuseram, contra a vontade da Sra. Merkel e de Sarkozy, que na declaração final fosse dito que a NATO iria integrar brevemente a Ucrânia e a Georgia. A Sra. Merkel disse nessa conferência, se o melhor relatou agora, há pouco tempo, sempre entendi que a Rússia consideraria esta decisão como uma declaração de guerra. Portanto, do Ocidente, sabia-se que esta decisão era considerada pela Rússia como uma declaração de guerra. Desde muito cedo, desde que o Zezinski e outros que tais começaram a defender o Fobitz e toda essa gente, à volta, digamos, depois do governo Reagan, com o Dick China e com o Ministro da Defesa, que eram um trio de falcões ligados à indústria militar e, ao pior, dos Estados Unidos, começaram a definir um plano para tomar conta do Médio Oriente e, nomeadamente, da zona produtora de petróleo. E o general americano, o general Wesley Clark, que não é um general qualquer, foi comandante de todas as forças da NATO na Europa, além de outros postos de alto gabarito que desempenhou. Conta isso, disse-lhe em várias conferências e contam em entrevistas, em 91, no Pentágono, que ele visitou, lhe disseram, o povo alfabeto lhe disse, estamos a acabar um plano que nos levará a fazer tudo para evitar que apareça no Médio Oriente, mas em qualquer parte do mundo, alguma potência que possa pôr em causa o nosso domínio e as zonas estratégicas do mundo. E, portanto, temos dez anos para limpar o Iraque, a Síria, o Irão, etc., etc. Bom, e o general disse, eu fiquei pasmado, mas como, mas porque é que vocês vão fazer isso? Porque é a única maneira de evitarmos que aí apareçam em mim que ponha em causa o nosso domínio global. Isto são palavras que vêm aqui transcritas no livro, mais ou menos estas que eles dizem. Portanto, vejam, as guerras dos Estados Unidos nunca são guerras por acaso. São guerras pensadas a longo prazo, friamente preparadas, generosamente financiadas, com parceiros, mesmo que de duvidoso comportamento, como grupos terroristas recrutados, armados, treinados e financiados para fazer o que for preciso fazer, mesmo as maiores barbáries terroristas. O coronel americano, que foi senador eleito pelo Partido Republicano, Richard Black, que eu cito aqui várias vezes, diz isto com todas as letras. O nosso aliado, desde o início, na preparação da guerra contra a Síria, foi o Daesh, que nós financiamos, nós continuamos a apoiar e continuamos, isto é uma entrevista de 2022, e continuamos a ter ótimas relações com o Daesh. Apesar de eles dizerem que andam lá a deitar umas bombinhas para combater o terrorismo. O coronel diz que ninguém pôde uma ação em tribunales. Curiosamente, no início da entrevista, ele diz, quero dizer-lhe uma coisa, o que eu vou dizer ninguém mais diz, porque os que podiam dizer têm compromisso com o complexo militar industrial. Eu não tenho nenhum compromisso destes. Sou um patriota, combati no Vietnam, no Iraque, na Síria, em um caso de combate, fui ferido, e tenho as mais altas condecorações. Não venham cá dizer que eu sou um traidor ou que sou um criado do Putin. Mas entendo que o povo americano tem direito a saber o que eu vou dizer, e se eu não o disser, ninguém mais o diz. Bom, claro, alguém mais o diz. Mas, portanto, a guerra na Ucrânia não começou em 2022. Porque, com o desaparecimento da União Soviética, foram salvados acordos que nunca foram formalizados, não há um tratado, mas há acordos reconhecidos, proclamados, afirmados solenemente pelas mais altas dirigências de todo o mundo capitalista, e também pelo Gorbatchev e pelo Chebarnada, na altura, mas quer pelo George Bush, pai, quer pelo Mitterrand, quer pela Sra. Thatcher na Europa, que, com o desaparecimento da União Soviética, que aceitou contra o que ninguém esperava, que, depois da anexação da RDA pela RFA, a Alemanha, digamos, reconstituída, fizesse parte toda ela da NATO, porque toda a gente esperava que a União Soviética dissesse, tá bom, mas a parte oriental da Alemanha não entra na NATO. O Gorbatchev aceitou que a Alemanha unificada fizesse parte da NATO, mas com o compromisso de que a NATO não avançaria nem uma polegada para a leste. Isto foi em 1991, em 1989. Foi um compromisso formal, afirmado perante a Europa, perante o mundo, porque era, digamos, uma espécie de armistício. Pronto, acabou a Guerra Fria, vocês estão aí e nós estamos aqui. A NATO foi dissolvida e parece que o razoável é esperar que a NATO fosse também dissolvida, pois para que é que se adia a NATO? Muita gente, se for perguntada, ainda hoje dirá, a NATO foi constituída para responder ao Pacto de Varsóvia, quando a verdade é que o Pacto de Varsóvia foi criado 5 ou 6 anos depois de a NATO existir, mas, bom, a ideia que existia é que a NATO foi criada para resistir ao Pacto de Varsóvia. Não foi ao contrário. Primeiro foi criada a NATO e depois foi criado o Pacto de Varsóvia. A verdade é que a NATO não foi dissolvida. E não foi dissolvida porque a NATO foi, hoje há muitos estudos académicos a prová-lo, porque a NATO foi, desde o início, um instrumento pensado para assegurar o domínio americano sobre toda a Europa, incluindo a União Soviética e, a partir dessa altura, sobre os países que resultaram na desintegração da União Soviética e, também, há vários trabalhos académicos que há sobre isso para garantir o domínio dos Estados Unidos sobre a Europa Ocidental e sobre a Europa toda depois que desapareceu a Comunidade Soviética Europeia. Foi criada inicialmente com este objetivo e foi mantida com este objetivo. A Europa faz parte do domínio colonial dos Estados Unidos. E a verdade é que setenta e tantos anos depois do fim da guerra os Estados Unidos continuam a ter mais de duzentos mil militares na Europa com não sei quantas bases militares no continente com armas nucleares e outras que eles querem cá pôr e que ninguém os impede transformando a Europa no palco principal de uma guerra nuclear se ela acontecer. e se numa guerra nuclear não são um dos primeiros a ser queimados. Tudo isto porque os dirigentes europeus aceitaram, libertos da pata da Alemanha nazi, aceitaram que colocassem debaixo da pata do império dos Estados Unidos. Poucos dirigentes tiveram a lucidez e a coragem de defender o contrário. Bom, à esquerda houve esse discurso e essa filosofia. A esquerda era uma comunidade socialista europeia. Portanto, era uma outra integração da Europa. Mas, à direita, só o general de Gaulle entendeu que a NATO era um instrumento de domínio americano sobre a Europa, por isso ele retirou a França, a tropa francesa do corpo militar da NATO e enfrentou os Estados Unidos, sendo o único país que exigiu a conversão de dólares em ouro à paridade fixada aos acordos de Bretton Woods. Porque sempre entendeu que os Estados Unidos, depois da guerra, se consideravam suficientemente fortes para incluir no seu império também a Europa como seu vassal. E o pôs-se à União Europeia, porque ele viu na União Europeia a consagração da reabilitação da Alemanha, começou em 1950 com o acordo da Comunidade Europeia do Carvalho e do Aço, em que a Alemanha saiu, digamos, do purgatório onde estava para entrar de novo no céu da civilização a igualdade de circunstâncias com as suas vítimas poucos anos antes e depois a integração na CIA, na altura, foi realmente a reabilitação da cidadania europeia como uma potência igual às outras. E todos os dirigentes europeus aceitaram isto. Aceitaram isto. Perdoaram dívidas de milhões à Alemanha, que tinha gasto aquele dinheiro para destruir a Europa e vitimizar milhões de europeus. Mas depois não perdoaram a dívida à Grécia, nem à Portugal, nem à Irlanda, nem a outros países que precisavam do mesmo tratamento. Bom, o de Gaulle sempre é dirigido por isso. Houve o chamado princípio da cadeira vazia, em que durante anos o lugar da França nas reuniões da União Europeia estava avado e declarou publicamente contra a vontade expressa pelos Estados Unidos que suponhia à entrada do Reino Unido na União Europeia. Mas, fora disso, e do seu projeto da Europa do Atlântico aos Urais, ele percebeu que, terminada a guerra, o interesse da Europa era entender-se com a União Soviética, porque a União Soviética faz parte integrante da Europa. Alguém como o Brzezinski, que era professor de História e de História da Europa Oriental, escreveu, não há muito tempo, que a Rússia foi um elemento fundamental para a estabilidade europeia durante 400 anos e que a Europa tem todo o interesse não em hostilizar a Rússia, nem em humilhar a Rússia, mas em estabelecer e conseguir as condições de uma paz longa e duradoura com a Rússia, porque isso é um fator de prosperidade e condição de paz na Europa. Então, estamos a ver que, por mão dos Estados Unidos, a Europa alinhou em fazer o contrário. A Europa deixou-se de construir depois sob a mão da Alemanha. A Europa que hoje temos, que, digamos, surgiu verdadeiramente, mais radicalmente, em Maastricht e depois com o Tratado Orçamental, são imposições da Alemanha, porque o Mitterrand, e ele confessou-o, teve medo, de novo, da grande Alemanha reunificada. De tal forma, teve medo que pensou numa armadilha para manter a Alemanha sob controle. E, então, essa armadilha era a União Monetária. Vamos conceber aqui uma entidade que tenha a mesma moeda, a mesma política monetária, para eles não terem asas e voar sozinhos. E a Alemanha disse muito bem, com uma condição. Nós acreditamos as regras. Acreditaram as regras alemães. O mais triste. O Banco Central Independente, que significa a privatização do Estado, os Estados não mandam nada em matéria de política monetária, nem ocidental, nem cambial. Quer dizer, os Estados não decidem nada. Porque os europeus assim o quiseram, cumprindo os dogmas do neoliberalismo. Quando nós ouvimos agora aí os Costas e os Medinas dizerem Ah, é preciso as contas certas e é preciso combater o déficit e é preciso não deixar a dívida. De alguma forma eles têm razão. Dentro das regras de vida que eles aceitaram. Porque quem não tem soberania monetária, é claro que não pode emitir moeda. E a emissão de moeda é a criação de crédito gratuito do Banco Central ao Estado. Mas que é dívida interna. Que se paga internamente. E é de alguma forma dívida soberana. É controlada pelo poder soberano. É claro que não pode controlar as taxas de juros. Se pudesse, dava muito jeito, mas não pode. E agora nós ouvimos os Marcelos e os Costas todos a dizer Ah, o Banco Central Europeu também está a exagerar. Então andam os governos a trabalhar coitadinhos, a fazer um grande esforço para ver se mantém o rendimento das famílias e ver se a economia funciona. E eles estão a subir a taxa de juros só porque a inflação está um bocadinho alta. Ah, isso também não é bonito, não deviam fazer isto. Mas eles é que quiseram. Mas eles é que quiseram. Portanto, de acordo com a regra que estão, algumas malfeitorias têm que ser feitas. Porque o lógico é fazenas. Agora, eles é que definiram essa regra. E o que é preciso é acabar com essa regra. Porque esta Europa Alemã serve à Alemanha, mas não serve a nenhum outro país. O único país que ganhou com o Banco Central Europeu, com a tal independência, que o Banco Central monopoliza o poder de emitir moeda, o poder de controlar as taxas de juros, o poder de controlar as taxas de juros, e o poder de controlar a inflação. Porque a inflação pode-se deixar subir um bocadinho para animais. para aquecer a vida económica. Se está a subir mais, então arrefece-se um bocadinho a inflação, para não provocar os danos prejudiciais que ela provoca. Mas, bom, a inflação é uma arma. Pode ser um instrumento de política económica. Nada disto os Estados têm. E quando precisam de dinheiro, o que é que fazem? Com qualquer família ou qualquer empresa. É uma banca. É uma banca. E a banca é que diz se concedem empréstimos ou se não concedem empréstimos, se concedem a longo prazo ou se não a curto prazo. E é que juro? É que juro? Então, quer dizer, os Estados estão privatizados. É como qualquer família que precise de dinheiro ou qualquer empresa que precise de dinheiro. Os Estados soberanos desapareceram. E, portanto, faz algum sentido. Os Medinas e os Costas dizem, ah, nós temos que ter cuidado com o déficit. Temos que reduzir a dívida. E temos que ser bem comportados porque senão Bruxelas caímos em cima. Mas eles é que criaram esta regra de vida. Eles podem agora até considerar que estão presos. Mas foram eles que ditaram a lei da prisão. Foram eles que nomearam os cançereiros. Então, ou quebram as grilhetas ou aguentam. O problema são os salvos que não foram ao mesmo tempo achados para fazer esse negócio e para construir esta prisão e as leis que é o governo. Depois desta situação da Europa Alemã, terminamos o Tratado Orçamental, que não só por qualquer política, eu já não digo esquerda, mas pequeneziana, determinamente tem prensa dentro do capitalismo, a Europa ficou asfixiada. Virou um social romão que fala de neocolonialismo, da Alemanha sobre os tantos países. O antigo Presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker, que é um homem conservador, um democrata cristão, disse A Alemanha trata os países da zona euro como se fossem suas filiais. Portanto, esta é a situação colonial da Alemanha, da Europa. E esta Europa, que assim se deixou colonizar para a Alemanha, conseguindo a Alemanha, o que Hitler não conseguiu. A Alemanha, antes desta guerra, agora também a Alemanha anda a filetinha da vida. Mas, antes da guerra na Ucrânia, a Alemanha dominava a Europa, em termos que o Hitler bem gostaria de ter feito. Mas não conseguiu. Chegou tão longe. Não chegou tão longe. Sem ter que cometer as barbaridades que o Hitler cometeu. Mas, do ponto de vista das condições de vida, do dia a dia, do bem estar das populações, a Alemanha dominava tudo. E, em certa medida, ainda continuava a mimar-se. Ora, bom, a Europa deixou-se depois colonizar, porque a tal ideia do Degô, da Europa de outono com os orais, depois, durante até a senhora Merkel, pensou e disse e de alguma forma praticou esta ideia que ela depois transmitiu por escrito. Dada a nossa situação geográfica, não é possível fazer política na Europa sem conversar com a Rússia. Quer dizer, ela percebeu que era um dado de facto. E daí que ela tenha apostado numa aproximação estratégica à Rússia, através, nomeadamente, dos acordos para os gás adultos, para os gás adultos. Então, depois inventaram que a Europa precisava libertar da dependência da Rússia. Bom, a Europa importava uma boa parte do seu gás da Rússia. Mas a verdade é que a Rússia tinha uma dependência, pelo menos, tão forte da Europa como a Europa relativamente à Rússia. É que a Rússia exportava para a Europa uma percentagem muito elevada do seu gás e do seu petróleo. Então, estavam reciprocamente dependentes. E aquilo que todos os autores dizem é que, desde a União Soviética, a União Soviética e a Rússia nunca fizeram chantagem com a sua posição de fornecedor privilegiado de gás e de petróleo. Sempre cumpriram os contratos sem nunca ter feito a mínima chantagem. Iniciou-se a guerra, aplicaram-lhe sanções e a Rússia nunca disse que deixava fornecer petróleo. Deixou-se de fornecer porque avaliou não sei o quê no razo adulto de Norte 1. Tinha que ser reparado no Canadá e o Canadá, em nome das sanções à Rússia, não compôs lá os apariões que era preciso compor. E por isso se reduziu o fornecimento de gás. Depois, o Nord-32, que a Sra. Merkel, que é uma famosa entrevista que deu em Berlim, conta também um pouco da história. Ela diz que, desde o início, o Reagan e o Bush se opuseram a estes gás adultos. Em 2014, quando o golpe de Estado na Ucrânia e a integração da Crimea na Rússia, a União Americana a pressionou brutalmente, aplicando sanções a todas as empresas que participassem e passa na condução do caso do Pernod Terino, disse a ela, trataram-nos como se fôssemos o Irão. Diz a Sra. Merkel, os Estados Unidos trataram-nos como se fôssemos o Irão, apesar de nós sermos aliados dos Estados Unidos. Porquê? Porque os Estados Unidos nunca quiseram que se verificasse esta aproximação da Rússia entre a Europa e a Rússia. A NATO serviu sempre também para este efeito. Serviu sempre também para este efeito. E acabou com o ato de terrorismo, dos mais clamorosos atos de terrorismo internacional. A explosão dos gás adultos do Nord Stream 2, que foi praticada pelos Estados Unidos, com a combinação da Dinamarca e da Suécia e dos ingleses e, se calhar, de outros que a gente ainda não sabe. Mas, jornalistas americanos, insuspeitos dos melhores, o que descobriu, a tramoia do Reagan, o que descobriu, as torturas no Vietnán, o que descobriu, as torturas no Iraque, agora não me recordo o nome, mas vem aí, já demonstraram quem que fez reventar. Os gás adultos foram, naturalmente, os Estados Unidos. E a verdade é que ninguém nunca disse quem que fez reventar. Ainda começaram com a palha armada a dizer que foram russos. Então, eles que acusavam a Rússia de fazer chantagem com o fordimento de guerra. E, então, a Rússia destruía o instrumento fundamental da sua chantagem. Como é claro que a Rússia não precisava destruir os gás adultos. Se quisesse não forcer o gás, chegava à torneira. Isso precisava destruir as estruturas que estavam lá para outros tempos que viessem. Ninguém acreditou nisso. Mas, quem faz terrorismo internacional, porque o terrorismo falaram, muita gente falou terrorismo a proposta de gás adultos, do gás do Nord Stream 2. É claro que foi nos Estados Unidos. É claro que foi nos Estados Unidos. Esse coronel americano que já há pouco referi, o Richard Black, diz mesmo que em certos meios dos Estados Unidos, se calhar nos meios militares e no setor de informação, que ele deve conhecer bem, muita gente defende que foram os neoconos, os neoconservadores americanos, que armaram o assalto às torres gêmeas de Nova Iorque. Porque assim podiam ter o seu novo árvore para fazer a guerra e a caça às bruxas, e fazer a guerra contra o terrorismo e levar por diante, com todos os meios, porque se tratava de lutar contra o terrorismo internacional, a guerra no Medo Oriente, porque quando foi a invasão do Iraque, também o verbo-general Welles Kuesley, claro, que informado disso, perguntou, mas vão invadir o Iraque porquê? Há provas de ligação entre o Saddam e o ataque às torres gêmeas. Não, não há prova de nenhuma maneira, tem nada a ver com isso. Mas isto está nos nossos planos. Isto conta o general. Não sou eu o infiltrado comuna lá por meio dos americanos. Este general é o que foi o comandante supremo de todas as forças da NATO na Europa. E que não renega o seu passado, dizer assim, eu agora mudei, agora sou um esquerdista da NATO. Não, eu continuo a pensar o mesmo, mas é a minha honestidade. Eu tenho que dizer isto. Não havia nenhuma ligação. Pois inventaram que eu tinha armas de destruição maciça. Toda a gente sabia na altura que eu não tinha. Mas fizeram. Agora, quando nós vemos aqui esta gente a chorar lágrimas pelas vítimas da ação do Hamas a Israel. E vemos a preveninação a bucha. Fátima que se cuide porque é capaz de ficar controlada. Porque agora os fiéis mais importantes da ocidentalidade vão à bucha, precisam falar-los se calhar de evitar alguma oração. O que aconteceu lá no massacre. O que apareceram foram trinta e tantos corpos. Terá sido um massacre. Se calhar foi. Quem o perpetuou? Não há problema. Foram russos. Foram russos, dizem-nos do lado cá. Mas muitos autores americanos, antigos agentes militares do Serviço Secretos Militares, esse coronel Richard Black e vários estudos universitários, dizem-nos que as provas que existem, dez únicas, incriminam as forças da Ucrânia, que terão morto os que colaboraram com as tropas russas durante a ocupação. Porque isto aconteceu, os corpos foram descobertos quatro ou cinco dias depois das tropas russas terem saído dessa aldeia. E apareceram numa estrada, enfim, rigorosamente separados ao longo de trinta metros. Segundo um desses autores, numa reportagem da televisão, viu-se um dos corpos a mexer e o carro que ia passar não parou para ver se estava vivo ou se não estava. E eles que são militares de terroristas dizem, bom, não há, nunca vi nenhum caso em que quem fosse fazer aquela inspeção, não fosse alguém a pé para ver se estava alguma vítima ainda viva ou se não estava. Quer dizer, aquilo não acontece assim. Outro diz uma coisa que todos nós devemos saber, mas é que não pensamos. Bom, se eles dizem que foram mortos pelos russos e só foram descobertos os cadáveres quanto aos cinco dias depois, quem sabe um bocadinho de medicina e do comportamento dos cadáveres sabe que com a temperatura que então se fazia, ao fim de um dia os cadáveres começavam a enchar, ao fim de dois dias começavam a deitar líquidos e ao fim de não sei quanto dos tais cinco dias já tinham explodido e era um cheiro nauseabundo. Não estavam ali os cadáveres inteirinhos como se estivessem à espera de que passassem a revista. Pronto. E citam comunicados das forças armadas e dos serviços secretos ucranianos a dizer que vão fazer uma operação em bucha, não sei o que, não sei o que. Bom, houve um massacre em bucha. Até vamos admitir agora que sim senhor, que foram russos. Bom, então toda a gente vai à bucha, muito pedosamente, como quem vai a um santuário. O nosso presidente até condecolou o presidente Zelensky com a ordem da liberdade. Eu creio que foi uma ofensa ao Portugal de Abril, mas ele fez. Quando começam os dirigentes ocidentais a ir a Gaza, lá o massacre é muito maior do que o massacre de bucha. É muito mais corrento, é muito mais monstruoso. São milhares de crianças, mais de 40% das vítimas são crianças. Quando condenam os que fizeram e continuam a fazer este massacre, o Parlamento Europeu atribuiu o prémio Sacaroque para o senhor Navalny. Está presa, justamente, se calhar está. Não conheço o processo, mas não me custa admitir, porque eu também ponho as normas no fogo pelo professor Putin e pelo senhor Regina. Agora, quando atribuiu o Parlamento Europeu o prémio Sacaroque aos presos que estão presos em Guantanamo, esse farol da civilização, há décadas sem sequer ser acusado de nada. Quando atribuiu o prémio Sacaroque, é um dos resistentes palestinianos, como ouvimos agora, alguns há mais de 40 anos, por crimes que nunca foram provados, por provas que nunca foram exibidas. Esse não merece o prémio Sacaroque, não, porque são pretos, porque são colonizados, porque são escravos. Nasceram para ser explorados, oprimidos e colonizados. Esse não merecem respeito. O Ocidente nunca homenageou Nelson Mandela, que esteve como terrorista preso 38 anos nos prisões do Apartheid. Nunca o Ocidente se mobilizou, mas lhe atribuiu o prémio Sacaroque ou outros, qualquer prémio que existissem. Nem sequer, nessa altura, lhe atribuiu o prémio Nobel da Paz. Vejam, portanto, como a Europa comunizadora não perdeu, digamos, o seu hábito colonial, os seus vícios de colonialista, o seu vício racista. Há pouco tempo, o Sr. Borrell, que é socialista em tudo, disse numa conferência para estudantes universitários em Doxelas, na Europa, criou um jardim. Um jardim que realiza o melhor que há, a interna democracia, a justiça social, etc. O resto do mundo é uma selva e os jardineiros têm que se cuidar e proteger o seu jardim. Disse-lhe, e veio em público, nessa altura, perguntou, isto vai ser transmitido pela internet? Disseram-lhe que sim e ele disse, ah, então temos de ter cuidado, porque há certas coisas que podem se serem da norma, não convém que venham a público. E a sala riu-se. O relato é este. Vejam que é isto de significativo e ao mesmo tempo dramático. Como é que o responsável pela política externa da União Europeia pensa uma barbaridade dessas? Já não digo diga, pensa uma barbaridade dessas. E o diz, e perante o seu comentário, a sala rissa. A sala rissa. Portanto, nós somos um jardim, o resto é a selva. Portanto, que estejam ali uns tipos a matar aqueles selvagens dos palestinianos. O que é que é isso? A senhora Madeleine Albright, cuja família fugiu da Europa para não morrer nas fogueiras e nos foros de Auschwitz, quando era secretária de Estado do Estado do Rio, naquele programa 60 Minutos, que aparece aí numa das nossas televisões, foi perguntada se ela achava correto que as sanções dos Estados Unidos ao Iraque antes da invasão tivessem provocado, segundo a Unicef, a morte de 500 mil crianças iraquianas. Ela pensou e disse, foi um momento difícil, mas o preço valeu a pena. Isto é morto. Isto é morto. Quase a preciso desta semana de eu ter morrido em Auschwitz. Quer dizer, como é que uma pessoa, como ela, que fugiu à barbárie, perante esta coisa, as sanções que vocês aplicaram, porque eram alimentos, eram alimentos para bebés, eram medicamentos e, portanto, e vacinas. A Unicef não é uma entidade qualquer. A Unicef calculou 500 mil crianças iraquianas que morreram durante aqueles anos do bloqueio ao Iraque, antes da guerra. As que morreram depois da guerra foram outros, se calhar outros anos. E ela, finalmente, responde num programa de televisão. Foi um momento difícil, mas o preço valeu a pena. Claro que os all-rights todos que estão aí entendem que estes mortos de cidadãos da Palestina, o preço vale a pena. Porque essa emissão cristã ocidental é o império que se está ali a afirmar. Agora, os Estados Unidos andam a fazer contas que não dão cobertura o que Israel faz. Porque mandaram para lá dois portos de avião. Porque é que dizem que estão a fornecer armas a Israel. Então, numa situação daquelas, uma entidade responsável diz assim, não forneceram mais armas a Israel. Se calhar é um gesto branco, porque Israel tem lá armas que chegam e que sobram. Mas, pelo menos, tomavam um gesto. Não. Dizem que continuam a fornecer armamento a Israel, continuam a apoiar a Israel e mandam para lá dois porta-aviões. Como quem diz? Façam à vontade porque ninguém vos cabe enxatear, porque se vieram a gente bombardeia. Ora bom, então, o que está a acontecer a Israel é o que está a acontecer na Ucrânia. O Ministro da Defesa da Ucrânia, no último ano de Davos, para justificar o seu direito a exigir que o Ocidente lhe desse armas, disse isto, que toda a gente sabia, mas que ninguém tinha dito assim com esta frieza. A Ucrânia está a levar à prática um projeto danado. Destruir, derrotar e destruir a Rússia. Por isso, temos direito a exigir que nos deem armas. E que não têm todo o direito, então, se eles a questão de oferecer os homens, se eles a questão de aceitar um cercano para canhão, ao menos deem-nos direito, deem-nos armas para a gente morrer pelo menos de armas na mão. Agora vejam o que demonstrou isto. O que é que vai acontecer a esses senhores quando a guerra acabar? O que é que lhe vai fazer o povo ucraniano? Eles confessaram que aceitaram fazer a guerra por procuração, por mando dos Estados Unidos, para cumprir uma missão da NATO, sacrificando o seu povo. Sacrificando o seu povo. Porque hoje também é sabido, claro que os caquetes do Biden continuam a dizer que o único responsável para esta guerra é o senhor Putin. A verdade é que, em março de 2022, foram concluídos dois acordos de paz, aceitos pela Rússia e aceitos pela Ucrânia. Um por iniciativa do primeiro-ministro de Israel de então, e outro por iniciativa do presidente Erdogan. Isto é público, está publicado, conhece os textos, e o primeiro-ministro de Israel, o Erdogan deu a entender, mas o primeiro-ministro de Israel disse-o por todas as palavras. O acordo foi conseguido, eu penso que era um bom acordo para a Ucrânia, as duas partes estavam muito empenhadas em chegar a um acordo de paz, mas eu nestas coisas não atuo sozinho. Consultei os Estados Unidos e alguns países da Europa. E eles foram de opinião que o acordo de paz não devia ser celebrado. Então, quem era a guerra? Nós já sabemos quem tinha planificado. Desde a tal cimeira de 2008 em Bucaresta, depois com o golpe de Estado de Maidan, com a secretária de Estado que continua a ser, a senhora Victoria Nuland, uma das tais neocons, que esteve no terreno a distribuir frutinhas e sanduíches aos revoltosos de Maidan. E escolheu alguns membros do governo que saiu da vitória da Praça Maidan. Portanto, os Estados Unidos planificaram desde 2008, depois fizeram o golpe de Estado em 2014, puseram os nazifascistas ucranianos no governo. Antes de vir a censura e antes de ser crime denunciar isto, até o nosso público, o jornal, anunciava que o Batalhão Azov era um Estado dentro do Estado e comia e cometia os crimes mais violentos e que ostentava as insignias nazis e que proibia as manifestações pela liberdade e que fazia isto e mais aquilo. depois, claro, deixou de ir fazer. Deixou de ir fazer. E a União Europeia instaurou a censura. É o regime que temos. Portanto, vejam como tudo isto se subverte e se acaba, digamos, por em causa, os valores da democracia. Agora mesmo, aquele futebolista, o Benzema, que jogou no Real Madrid, que é cidadão francês, disse que as orações deles, como muçulmanos, deviam ser de solidariedade com os nossos irmãos de Gaza, que estão a ser tão duramente massacrados. O Ministro do Interior da França, disse logo que ele tinha declarações aos irmãos muçulmanos e muita gente em França defendeu que lhe fosse retirada a nacionalidade e que lhe fosse até retirada a bola de ouro que ele ganhou como o melhor jogador do mundo. Vejam até onde vai o sectarismo, a arrogância, a prepotência, o totalitarismo. São estes valores que estão em causa. Porque a verdade é que o Presidente do Conselho Europeu, aquele belga Jean Michel ou Chana Michel, ou como é que se chama, e a senhora von der Leyen, que parece que é a neta de um soldado, mas a dono-general nazi, dizem que a Ucrânia está a combater para defender os valores europeus comuns. Ora bem, toda a gente sabe que a Ucrânia, e o governo de Kiev, está enxameado de nazifascistas, cujos nomes são conhecidos, cujas obras são conhecidas, e que há relatórios anteriores à guerra por governos de vários países da Europa, pela França, pela Bélgica, os Estados Unidos de certeza que têm, todos que isso têm, relatórios de atrocidades. E agora ficamos a saber esta coisa horrorosa e bárbara. A senhora Merkel e o senhor Holanda vieram confessar que assinavam os acordos de Minsk de má-fé, burlando a Rússia. O mundo, porque o Conselho de Segurança ratificou aqueles acordos, transformando-se em direito internacional obrigatório, de cumprimento obrigatório para todos os elementos que fazem parte da Organização das Unidas, queriam dizer que os assinavam de má-fé sem pensar alguma vez cumpri-los, apenas para dar tempo à Ucrânia para se armar e fazer melhor a guerra contra a Rússia. Quer dizer, a guerra contra a Rússia estava a ser pensada, estava a ser preparada, e por isso é que eles assinavam de má-fé aqueles acordos, enganando não só a Alemanha, mas enganando a Europa e o mundo todo. A Alemanha, não só a Rússia, porque a Rússia até muito tarde aceitou que a base da solução dos problemas estava nos acordos de Minsk. Até muito tarde, até praticamente já depois de começar a guerra, os acordos de paz que se conseguiram eram praticamente alicerçados no que estava vazado em Minsk. A partir de agora, quebrou-se a relação de confiança. Ninguém acredita na Europa. A Europa são os poltrões, são os tipos que não merecem crédito. Além de que, ficou provado que a Europa não manda nada, não tem autoridade nenhuma, limita-se a ser um acaio dos Estados Unidos. E isso não é bom para a Europa, não é bom para o mundo, e, portanto, não é bom sobretudo para a paz no mundo, a meu ver. O problema é que, nestas guerras, está a surgir uma nova ordem mundial. O centro do mundo está a passar para o Oriente. A China, se não é, vai ser, a muito curto prazo, a economia mais potente do mundo. A Índia será, em 2028, a segunda maior economia do mundo. A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. E, à volta, depois das sanções, sobretudo, do congelamento das reservas do Banco Central da Rússia, que era uma coisa impensável, uma loucura completa. A verdade é que países como a Turquia, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, já se associaram ao grupo dos BRICs, que têm como missão fundamental criar um sistema de pagamentos internacionais à margem do dólar. Quer dizer, aliados tradicionais e estreitíssimos dos Estados Unidos, dizem que se eles fizeram isto à Rússia, pronto, o que nos farão a nós quando nos der para aí, na verdade? O melhor é pôr-vos a saldo. Então, já fazem parte do grupo dos BRICs. Está a aumentar, idealmente, a sua importância, que tem um banco que é concorrente do Banco Mundial, que é concorrente pelo Fundo Monetário Internacional e que está a ter uma aceitação crescente num número cada vez maior de países e países importantes em todo o mundo. Depois, a Organização de Cooperação de Xangai, outro país que tem dezenas de parceiros em que a China realmente é liderante e que financia projetos em todo o mundo. E a famosa Rota da Seda, que tem milhões e milhões de investimentos a ligar a China ao continente europeu e, portanto, mostra como o centro do mundo está a mudar e como os Estados Unidos só restam poder militar. o que é um perigo porque, digamos, no seu extrator, digamos, não conhecido que ainda são os donos do mundo que podem fazer uma barbaridade. mas, bom, o mundo está realmente assim. Agora, a Europa, que já se viu, digamos, de moleta aos Estados Unidos para fazer esta guerra contra a Rússia e contra a Europa, e a Europa aceitou fazê-la. As sanções contra a Rússia, se foram sanções contra a Europa, a Europa pagou muitíssimo mais caro do que a Rússia. A Europa está a preparar-se para ser soldado raso na guerra da Rússia contra a China. Porque o senhor Borrell também inventou há tempos que os problemas de Taiwan são estratégicos para a segurança da Europa. Quero um estratégico para a segurança dos Estados Unidos, mas já o sabemos porque tudo é estratégico para a segurança dos Estados Unidos. Agora para a Europa não sabemos não, diria o brasileiro. Porquê? Porque em Taiwan se produzem chips muito importantes para várias indústrias. Em nome dos chips estão a querer meter-se numa guerra, que pode ser uma guerra mundial, pode ser a última guerra. Isto é uma lucra total e completa. Claro que os Estados Unidos estão a fazer melhor. Estão a obrigar as empresas de Taiwan a deslocar-se para o Estado Unidos para produzir lá o chip. E pronto, vivemos nisto. Se calhar já falei demais. Não falei nada dos papelinhos. Falei se calhar desconexo. Mas pronto. O que é que é? É o que se pode arranjar a sair daqui deste burnal, deste velhote com 84 anos. Obrigada. 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 Obrigada.